É ou não é um machado de respeito? Machado da Spinning com esse fio de navalha totalmente funcional artesanal Forjado, olha aqui no inox cara, que peça bruta, mais de 6 milímetros Cabeça de javali, o osso canela de javali Cara, olha o detalhe, que obra de arte Dispensa comentários, né? Spinning dispensa comentários Que machado sensacional, olha que peça top A bainha para proteger a lâmina Mas a ergonomia desse machado é algo assim, altamente funcional, artesanal Com um fio que dispensa comentários Cabeça de javali, o osso todo trabalhado Que peça maravilhosa, pessoal Simplesmente uma obra de arte Obrigado por assistir! Obrigado.